A presidência solicita que os senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando a presença foi ou não computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar. Proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão em votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Duarte Bechir. Requerimento de número 2785-2023. Excelentivo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados, conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater a produção de vinho na Serra da Mantiqueira. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a presidência para apreciação de requerimento de minha autoria para o deputado Bosco. Assumindo os trabalhos temporariamente desta reunião extraordinária da Comissão de Turismo e Gastronomia, quero saudar aqui o presidente, muito atuante desta comissão, deputado Mauro Tramonte, e saudar também o deputado, membro efetivo desta comissão, grego da Fundação. E, neste momento, concedo a palavra ao deputado presidente desta comissão para a apresentação de matéria de sua autoria. Requerimento de comissão número 2910-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária e Turismo e Gastronomia. Deputado subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, ser realizada a visita à Expo Cachaça 2023 e à 16ª Brasil Beer, no município de Belo Horizonte, para conhecer a exposição das cachaças e cervejas artesanais produzidas em nosso estado, e o potencial atrativo do evento para o turismo. Requerimento assinado pelo deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, e requerimento de comissão número 2911-2023. Deputado subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a importância dos festivais gastronômicos de BH e região metropolitana, para fomento e valorização do turismo local. Quem solicita é o deputado Mauro Tramonte. É só, senhor presidente. Em votação dos requerimentos, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os referidos requerimentos, cada um por sua vez, e neste momento devolvo a condição dos trabalhos ao deputado presidente desta reunião, desta comissão, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado Bosco. Indago aos deputados em alguma matéria a ser apreciada e apresentada nessa fase. Deputado Grego. Boa tarde, presidente. Mauro Tramonte, cumprimento também o amigo, deputado Bosco. E como foi dito ontem na Assembleia Fiscaliza, nobres deputados, na presença do secretário, o Leônidas, da Secult, disse como é importante o turismo na economia do nosso Estado, na geração de emprego e renda. E essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia vem de encontro a essa realidade do nosso Estado. Esse segmento foi um dos mais afetados durante o período da pandemia, mas ele é um segmento que prova a sua força quando ele, no pós-pandemia, ressurge das cinzas como um fênix, mostrando toda a sua vitalidade e dizendo para toda a sociedade Estamos aqui, precisamos sermos vistos e apoiados. E essa comissão tem esse compromisso de estar atenta e apoiando as demandas desse setor responsável por quase 3% do PIB do nosso Estado. E eu tenho certeza que Minas Gerais pode contar com toda essa comissão, com os membros e com todo o Parlamento. É esse o registro que eu não poderia deixar de fazer tão importante na geração de emprego e renda do nosso Estado. Obrigado, deputado Grego. Está devidamente registrado aí as nossas atas. Deputado Bosco, gostaria de fazer uso da palavra. Da mesma forma que o deputado Grego, quero aqui também manifestar a importância da reunião que tivemos, da audiência que tivemos aqui ontem, conjunta desta comissão, com a Comissão de Cultura, com a Comissão de Desenvolvimento Econômico e com a presença do secretário Leone, das de Oliveira e toda a sua equipe. e tudo o que foi apresentado, de fato, o deputado Grego tem razão, é uma retomada muito propositiva, muito interessante desses segmentos que são importantíssimos, sobretudo, para a economia criativa do nosso Estado, que é a cultura, que é o turismo. Então, fica aí os nossos parabéns, a Assembleia Legislativa, através dessas nossas comissões, e, sobretudo, a equipe da Secult, por esse trabalho que vem realizando frente à secretaria. E, é claro, sempre com aval, sempre com os créditos e com a visão extraordinária do nosso governador Romeu Zema, que, desde o início da pandemia, desenvolveu políticas públicas junto com a Assembleia Legislativa para que pudesse oferecer esses setores, esse segmento, um suporte mínimo necessário, mas que agora realmente está em um patamar totalmente diferente, não só voltando à normalidade, mas muito mais do que isso. Nós estamos tendo aí uma movimentação no turismo em Minas Gerais, em todos os cantos, em todas as regiões de Minas Gerais, extraordinários. Haja vista aí os hotéis superlotados, hoje a dificuldade é muito grande, dependendo do dia, da hora que você chegar em determinada cidade, quer seja região metropolitana, quer seja no mais distante dos municípios do interior, tudo a mesma situação, os hotéis sempre lotados. E também os eventos, o turismo de evento também acontecendo em todas as regiões. Então, acredito que estamos no rumo certo. E esta comissão, o presidente, tem dado aí um suporte muito grande, tanto na realização dessas audiências públicas, mas, sobretudo, debatendo a importância de cada segmento, a exemplo da cachaça, dentre outros, aqui no contexto dessa comissão. Era o que eu tinha para colocar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bosco, sempre com palavras bem aí dirigidas sabiamente. Eu também gostaria de dizer aqui que a gente parabeniza, claro, a Comissão de Turismo e Gastronomia, o trabalho que nós estamos fazendo, dando suporte também à Secretaria de Cultura e Turismo. Nos últimos 20 ou 30 anos, dificilmente nós vimos um trabalho tão aí determinado, que veste tanta camisa como essa equipe da Secretaria da Secult, Secretaria de Turismo e Cultura. É uma coisa impressionante. O secretariado, a sua equipe, ela está em vários locais ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. Quando uma parte está no lugar, a outra parte está no outro, dando suporte, seja turismo religioso, seja turismo rural, seja, enfim, a gastronomia, eles não param. E eu nunca vi isso, há muitos anos, que eu não vejo isso, não lembro a última vez que eu tenha visto, um dinamismo tão grande como este, igual aí está sendo encabeçada pelo secretário Leônidas e toda a sua equipe. E, claro, Minas Gerais, com isso, só tem a ganhar. E pelo planejamento que vem por aí, que eu pude receber em mãos um documento, se 10% de tudo que foi programado conseguir ser realizado, nós vamos ser o Estado que mais vai atrair turistas de todo o Brasil, é isso que a gente espera, quero parabenizar também. A presidência destina as terceiras fases, segunda fase, a terceira parte da reunião, bom, não temos ninguém aqui para ouvir, encerramento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, e os convocos membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.